O carro acabou de caí aqui. O cara acabou de caí aqui, Fábio, corre aí. O cara acabou de caí aqui, Fábio. Para-quedas aqui. O cara acabou de caí aqui, Fábio, corre aí. Para-quedas aqui no canal. Caralho o maluco é bravo porra e aí aqui um tiro pra lá caiu vem comigo lá e aí O que é que você está sentindo? Cuidado, pessoal! Estarei rápido como posso! Espere um segundo! Cadê ele? Ao infinito! E além! Que viagem é essa, velho? Da onde vem a misé? Porra! Rescues! Oxi! Cadê um! Me abre, me abre! O número 3 me abre! Vamos lá! Já dei um! Duas! Munche agora! Prima! Uma multa, Fabio! Um tiro, Fabio! Fizta com a pedra! Ok! Dein! one gripe! até com a pedra! plays Ah, Zé da manga É só seu pai Um tiro, Fábio Um tiro os dois lá, velho Um tiro outro, Fábio, um tiro outro, vem Fábio, fica pra procurar, fica pra procurar Confia, confia Um tiro, Fábio, Fábio Tchau.